É porque tá um bodão, os irmãos deles me aguentam estuquindo por dinheiro, quer que eu dê dinheiro pra ele e eu não tenho. Eles ficam quebrando minha casa e não querem matar meus filhos. A mãe deles já é aquela minha filha de ladrão. E meus filhos, eles não são ladrão. Eu tenho minha própria testemunha. E vivo doente, o que eles fazem eu fazer eu ficar doente? E agora eu não desisto. E a mãe deles me jura de tudo enquanto, de me matar, que eu mereço é morrer. E eu quero justiça. E eu quero... Aí, doutor, aí eles quebraram a casa... Quebraram a casa, quebraram a minha casa, tá bem aqui, pode entrar. Senhora, eles fizeram isso que horas? Eles fizeram ontem à noite e agora de novo. Eles estão pedindo o quê? Eles estão pedindo dinheiro, dizem que não tem medo da polícia, que mate as policiais e quem é se meter. Se tiver o dinheiro, tem que matar. E por que que eles querem da senhora? Por que que eles querem dinheiro da senhora? É, porque eles são um marginal, que não tem, não trabalha. Não tem nada, quer tirar dos pobres. Essa tabagem é o que? Essa tabagem é o que? Eu de nada. Estou dentro de casa. Estou doméstica. E como é que eles querem para a senhora? 80 e 50? Como é que eles querem? É, eles querem que eu dê 50. Querem que eu dê coisa e eu não tenho. Eu não tenho não, moço. Pelo amor de Deus, eu estou muito doente. Eles querem para quê? Eles querem para a senhora? Para a padrinha, para estar se matando. Ai, eu não quero, eu quero justiça. Eu quero justiça. A senhora mora aqui, que louca é esse? A senhora é o processo de Mandacaru. Todo mundo sabe meu sofrimento aqui, moço. Todo mundo sabe. E eles estão meiaçando como? Eles estão meiaçando, eles estão? Ah, é porque eles estão meiaçando aqui desde ontem à noite de madrugada. E que eles estão com uma pedra, um pouquinho de bodão, um alanho de assis. Olha aí, ó. Eles moram aqui também? Mas não, eles moram lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E do que é, porém, de ocorrência, sã? É, devem se quebrar minha casa e meiaçarem. Ele disse que... Ah, a senhora está tremendo, né? Você está tremendo. Estou tremendo, porque eu tenho problema de pressão. Não tem problema de pressão, eu. E aí, então, eu estou com uma perna, calada. Olha a garrafa de assis. Você chamou o Samu, chamou? Chamou. Tome, moça. Tome. Não tem, que eu te saudar, eu tenho que durar. Tome. Ai, meu Deus. Mãe. Pega, ó, tome. Tome, moça. É, mãe. Dá o Samu aí, moça, por favor. Mãe. É, mãe. Ó, aí, moça. Meu Deus. Ei, vai me dar uma garrafa de assis. Sai pra ela. Tirar a dor, garrafa, calma. Não está passando mal, né? Mãe. Mãe. Ei, mãe. 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 Você está vindo, mas vem com bravidade, senhora. A senhora não está muito boa, não. Olha, moça, eu estou entendendo, amor. É de onde, rapaz? Vem logo. Mante logo a viatura, tá bom? Mãe. 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 Ei, tem que vergonha, né? Mãe. É. Mãe. Ei, mãe. Mãe. Ei, senhora. Mãe. Tem tela no lugar, aí, ó. Álcool, tem álcool aqui? Tem álcool. Não, não. Pede a tonha álcool. Pega álcool, hein, menina. Álcool. Pede aí, álcool. Mãe. Saca a álcool. Mãe. Ok, ele aqui, ó. Mais um irmão dele aqui. Aí, ó. É isso aí. Ó, tá lá, morrendo. É isso aqui? É. Ele estava aqui? Calma, mãe. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Você sabe o que é isso? Você sabe, eu vou encostar. Eu vou encostar, eu vou encostar. Eu vou encostar. Mas você sabe o que foi isso? Ó, mas ela tá ficando bonitinho. Não, eu vou... Ô, senhor, eu tô... Você ameaçou de morte? Ameaçou, doutor? Eu tô ameaçou. Ameaçou quem? Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha na minha cabeça. Não pode fazer. O seu bodão, é? O seu bodão? É o de Assis? É o de Assis? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, moço? Eu quero só falar bem aqui, pra gente... Calma aí, não entra agora, não. Não entra agora, não. Não, não entra agora. Ah, ela tá passando mal, tá passando mal. Quem ele cortou? Quem foi? Foi ele saiu ontem, aí é por isso que fica acontecendo isso daí. Ah, é o tio dela? Não tem? Foi. Quem foi? Quem foi? Quem foi o nome? Não, não tire foto de mim, não. Não, senhor. Eu lhe peço, por amor de Deus. O senhor, o senhor... O que ele acusou, ela acusou o senhor de Assis, bodão... O senhor de Assis? Mas também tem que levar eles. O senhor foi eles que tem, cara. Não foi agora que pediu. Foi a mulher que pediu. Olha ele, por esse balão. Tudo bem aqui? Olha, tudo bem aqui? Abaça esse negócio. Ah, olha a vida. Eu sei que a mãe tá na vida. O que é de que é de você? O que é de que é de você? Esse menino não é de... Ele vai atacar o outro, mami. E aí? O que é que você atacar? Qual é, não? Eu sei. Olha o que é que tá falando aqui. Olha o que é que você... Olha o que é de você. Olha o que é, cara. Olha o que é, meu pai. Olha o que é de você. Não, eu gosto de junto com ele. O que é isso? Eu vou na divisão de menor. Bora, cara. Ele é de menor, é? Quem é de sua? Eu sou de maior. Eu já lhe disse pra você não ficar tirando. Ei, ele não bate em mim, não. Não, eu tô lhe batendo, não. Você não vai mais filmar ele, não. Bora, meu. Não, senhor. Não, é meu trabalho. Não, senhor. Mas chamou. Não me bata. Não, eu tô lhe batendo, não. Deixa eu trabalhar. Não, eu tô lhe batendo. Eu tô lhe batendo. Eu disse pra você não tirar o fato dele. Eu só lhe falei. Você tem que tirar dele. Ele não tá sendo preso. Eu tô. Vagabunda. Eu tô, eu tô. Agora, então, ele foi preso agora, né? Ele é um dos acusados? Ele é um dos acusados. Ele é um dos acusados. Agora a gente vai pegar alguém da família, né? Pra justificar. Ele é o de Assis, né? É o de Assis, né? Ele é drogado, viu? Rouba um moço, eles. Roubaram uma moço lá em alto, de vagabunda. Viu? E olha o que eu faço. O negócio é né? É pra cá. Eu vou sair. O outro, olha aí, ó. Olha o tijolo quebrado. O tijolo quebrado, né? O tijolo quebrado. Olha, ele tá tudo quebrado aqui, ó. Você tem esse vídeo aqui, ó. Eu filmei, você não chega aqui. Eu filmei, você não chega aqui. É, o que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu? Na verdade, nós recebemos uma ligação através do telefone que nós temos embarcado. Segundo as informações, um familiar aqui desse pessoal dessa residência havia adentrado a residência e quebrado, né? E também agredido alguns dos familiares, né? Essa foi a informação que nós tivemos. Aí, a Esco chegou aqui, ela tá passando muito mal, né, a mulher? É, você pode perceber aí que ela não está muito bem, mas nós já solicitamos o SAMU e o SAMU já está a caminho aqui do local. Tá aqui, né, doutor? Sim. É o seu nome, por favor, o seu nome, por favor? Adriano. Só dá pra dar aqui, né? Mas é um brinco de droga, né? É uma questão de droga, né? Segundo os familiares, sim. Segundo os familiares, trata-se de... A Escoquinha, a Escoquinha, a Escoquinha com o dinheiro. A casa quebrada aqui. A casa tá toda... A Escoquinha com o dinheiro, exatamente. Obrigado. Eu quero falar. Diga. Pode falar, pode falar, pode falar. Oi, ela não presta não, que ela é figueira-droga. Ela é vinha. 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 Sua mãe também soube, mas o que é? Eu trabalho a todos lá atrás. Raba. Ele roba também, sabe? E se roba aí da tua conta? Pagar com ele. Passa para o lixo, seu chão, meu irmão. Ele mudou o pau da flor. Eu não vou nem ficar só, né, cara? Ela não vai vir na casa da minha mãe, que é gostar da minha irmã. Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Mentira não, foi. Nem nós que estamos prontos, estamos pegados, salgados. Desmaiou, bem aqui, vem aqui. Desmaiou, desmaiou? Desmaiou. Ô, meu pai do céu. Só o sofrimento que ela tá vindo com esses rapazes. Que ela lá por lá era. Ela desmaiou, foi, ô, meu pai do céu. Ela desmaiou. Tá calmo. Ela vinha de droga. Mãe, mãe, não meia tem isso no meio, não. Não, não tá cabendo isso, não. Isso aí é problema dela lá. É, é irmã dela, é? É, é de cantal de irmã. O policial de uma cidade não... Qual é o nome dela, aquela irmã dela? É Antônia, é Dona Antônia. É mãe dele. Qual o nome dela é Antônia? Dona Antônia, é Dona Antônia. Eles estão peraqui fora, não. Tem, cadê o álcool, André? Tem, cadê o álcool, André? Cadê o álcool? E vai tá afetando desse jeito, quem é isso? Vai, sai, vai pra Cléudia. Ai, na minha casa não tem nada roubado. Vem cá, a sua irmã é Antônia, o nome dela é? É, Antônia Leone da Silva, valentona, vem me quer, me quer... Outra vez, você, na primeira vez que o filho dela é pronta, e ela pode, se o filho dela não, na primeira vez não. Na primeira vez, todo mundo sabe, deixa eu ir para lá, todo mundo sabe quem é essa mulher. Antônio, 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 Antônio. Antônio, 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 Ant